Meca, meca pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização da semana e chegamos com notícias do Gira Bola. O Gira Bola já tem nova data para o arranque. Após a reunião com os representantes, na quinta-feira, dia 19, a Federação Angolana de Futebol definiu o arranque do Gira Bola para o dia 28 do mês de outubro. De acordo com o comunicado do órgão reitor do futebol angolano, a prova contará com apenas 15 equipas, em virtude da exclusão do Isaac de Benguela por incapacidade financeira. Já o derby da capital entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda será disputado na primeira jornada com palco no estádio municipal dos coqueiros. Bem, já adiamos, já adiamos muito. Agora vamos ver se o Gira Bola vai começar mesmo ou não. Clube histórico angolano, o Asa está à beira de entrar em colapso. Se a situação não for resolvida com urgência, o clube do aeroporto de Luanda pode ter um desfecho igual a outros clubes históricos. Sobre a liderança de José Luiz Prata, antiga figura da agremiação, diz que o atual cenário do Asa é desolador e de cortar a respiração. O Asa passa por enormes dificuldades financeiras, de infraestruturas e mesmo de transportes. Normalmente, os dias de jogos têm sido um Deus nos acuda para criar as condições com vista à realização. Apesar das dificuldades, o Asa nunca faltou em jogo algum. Atualmente, a equipa do Asa está a competir no Campeonato Provincial de Luanda, onde compete com todos os calões de formação. Apesar dos problemas vivenciados, os jogadores e corpo técnico da equipa principal de futebol mantém o sonho de regressar na primeira divisão depois da despromoção em 2017. Com o comando de José Diniz, o Asa regressou ao Girabola 2019. Neste mesmo ano, retornou para a segunda divisão e já não voltou. Basta esqueceram a estreia com vitória no Botafogo. Depois de um tempo à espera, finalmente chegou a tão desejada estreia do Defesa Central Angolano com a camisola do Botafogo na vitória por duas bolas a uma na visita ao América Futebol Clube a contar para a 27ª jornada do Brasileirão. Depois de duas chamadas sem sucesso, a terceira foi de vez para Bastos que foi lançado à passagem do minuto 81, quando o Botafogo já vencia por duas bolas a uma. O Angolano fez assim a sua estreia com a camisa alvinegra num jogo que deixa o Botafogo líder cada vez mais do Brasileirão. O Defesa Central Angolano começou o jogo no banco e foi lançado na segunda parte do jogo. Com apenas nove minutos em campo, Bastos deu nas vistas com a sua raça na defesa e fez ainda um corte providencial no final do jogo que valeram os três pontos. Os adeptos do clube ficaram fascinantes com a boa exibição do Angolano, tendo invadido o seu Instagram, onde mostraram-se encantados com a boa exibição do jogador Angolano em apenas nove minutos. Chico Banza volta a marcar, desta vez na vitória do Anártosis. O atacante angolano de 24 anos voltou a estar em grande destaque na tarde de domingo ao marcar o primeiro golo do seu clube na vitória forasteira por duas bolas a zero diante do Doxia Catocópias, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga do Chipre. O atacante angolano entrou com tudo no encontro e fez o gosto ao pé aos 10 minutos. Com esta vitória, o Anártosis ocupa a quarta posição do campeonato com 17 pontos. Zítolo Vumbo volta a marcar no empate do Cagliari contra a Salernitana. O avançado angolano voltou a brilhar ao serviço do Cagliari na Série A ao abrir o placar no empate a duas bolas da sua equipa no reduto da Salernitana em jogo a contar para a nona jornada da Série A. Entrando a titular, Zítolo Vumbo colocou a sua equipa à frente do marcador aos 39 minutos, mas aos 86 a Salernitana restabeleceu a igualdade. Zítolo Vumbo faz assim o seu terceiro golo na temporada, sendo que é o melhor marcador do Cagliari. Se você é apaixonado por futebol tanto quanto eu, quer ficar atualizado de todos os eventos desportivos nas comunidades e profissional, então eu tenho uma notícia para você. Este vídeo tem a parceria da Conexão Belo City, a fonte número um de informações sobre o futebol comunitário e profissional. Lá você verá a cobertura de eventos desportivos, jogadores destacados, clubes e os principais campeonatos das comunidades. Visite a página do Facebook porque tem muita notícia do nosso futebol. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário, vai lá, dá uma olhada e não te esqueça de deixar o teu like na página e aquela mensagem dizendo vim pelo broadcast. Mário Balmúrdia volta a brilhar ao serviço do Mafra. Ao marcar um golo no triunfo por três bolas a uma frente ao Feirense, em jogo referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, Mário Balmúrdia fez o segundo golo do Mafra já no prolongamento aos 99 minutos para desfazer a igualdade no placar e ajudar a sua formação a avançar para a outra fase da Taça de Portugal. Este já é o terceiro golo apontado pelo médio angolano após chegar no início de setembro ao emblema de Mafra. A Liga Portuguesa fez sair uma lista dos cinco melhores jogadores que mais recuperam a bola na Liga e adivinha quem está no top 5, ou seja, quem está no top dessa lista. Sim, é o Internacional Kialunda Gaspar, que é o jogador que mais recupera a bola na Liga Portuguesa. Cumprindo a sua temporada de estreia na primeira Liga Portuguesa ao serviço da Estrela da Amadora, Gaspar está no topo da lista com 62 recuperações, seguido pelo campeão mundial Otamendi com 54 recuperações. Gaspar é até o momento o jogador que mais recupera a bola na Liga Portuguesa. Já na Liga Chinesa, houve duelos de angolado. O Beijing Ohan de Fábio Abreu bateu o Xangai Porto de Lucas João por duas bolas a uma. O Internacional Angolano Fábio Abreu foi um dos autores dos golos marcados pela sua equipa. Com mais um golo apontado, Fábio Abreu nesta temporada vai já com 13 jogos, 9 golos e 3 assistências. Vocês não me ouvem, quando eu falo Fábio Abreu merece uma oportunidade na seleção nacional, ninguém fala nada. Deixa aí nos comentários o que você está achando dessa fase de Fábio Abreu. E se ele merece uma oportunidade na seleção nacional, deixa aí nos comentários, quero saber qual é a tua opinião. Petro de Luanda já se encontra na África do Sul para disputar a segunda volta da Superliga Africana contra o Mamelode Sounders. Lembrar que na primeira volta perdemos por duas bolas a zero, tudo porque o Mamelode Sounders foi mais competente. E Petro teve uma belíssima primeira parte, infelizmente falhou, muitas oportunidades, chegou até a falhar o penalti por intermédio de Gilberto. Infelizmente Gilberto falhou o penalti, mas o futebol é assim, os craques também falham o penalti. Cristiano Ronaldo já falhou o penalti, mas esse também já falhou. Depois da derrota em solo angolano por duas bolas a zero, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Superliga Africana, a formação petrolífera já está em Pretoria, capital da África do Sul, onde vai efetuar o jogo de resposta diante do Mamelode Sounders, agendado para terça-feira, dia 24. Quero saber qual é a tua opinião sobre o jogo da primeira volta, o que você achou do jogo, como é que o Petro se saiu. E aquele lance, o lance do segundo golo, achei muito desnecessário, tanto que o Quinito já estava a fazer a dobra, não tem a necessidade do Hugo sair, mas o futebol é assim, depende da tua decisão no momento, e foi a decisão do Hugo. E com um zero ainda estaria um pouquinho fácil, gala um zero, mais dois zero. Então deixa aí nos comentários qual é a tua opinião. O YouTube me mostrou que 83% das pessoas que assistem o meu vídeo não estão inscritos. Por favor, se você faz parte dessas pessoas, clica nesse botão vermelho para se inscrever, e ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu enviar um novo vídeo, você será notificado. E não esqueça de deixar o teu like e compartilhar com os teus amigos. Ficamos por aqui, mas antes, deixa a sugerir esse vídeo, clica nesse vídeo, porque talvez você não saiba como funciona a segunda divisão do futebol angolano. Clica no vídeo, sei que vai gostar, e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!